Para quem está acompanhando essa série de lives, já viu que esses dois nomes, homem e mulher, em hebraico, Ish e Isha, usados em Gênesis 2, poderiam ser traduzidos por humano e humana. Hoje nós vamos olhar mais de perto para a humana, Isha. Desde criança, sabemos que o corpo dele e dela são bem diferentes. Ish é mais anguloso, forma de flecha, como vimos na live passada. E Isha é mais cheia de curvas, forma de jarra. Não podemos negar que existe um corpo feminino e um corpo masculino, porém, cada um esconde e revela aquilo que traz dentro de si. Com um pouco mais de atenção a essa constituição feminina, vemos não só uma jarra em Isha, mas três jarras. Elas são como três dotes divinos para que Isha possa cumprir a sua missão junto com Isha. É o que podemos chamar da graça própria de ser mulher. Primeiro, vamos olhar para a jarra no corpo feminino. Esse corpo revela, pela sua forma exterior, algo de misterioso, capaz de despertar a atenção e a curiosidade. Ela atrai o olhar. No texto bíblico, vimos como que Isha estava em coma e quando Deus lhe apresentou Isha, ele despertou. Porém, cuidado! Se esse dom maravilhoso dado por Deus a cada mulher não é vivido dentro da graça, pode se tornar uma desgraça. Quando isso acontece? Quando usamos o dom da atração da mulher contra a própria mulher ou contra o homem. É o que vemos na comercialização do corpo feminino. Samuel já falou disso na live passada, você pode rever, por isso eu não me alongo aqui. Cabe a nós retornar à fonte criadora e descobrir o valor desse dom para vivê-lo como uma graça e não como uma desgraça. Que o dom da atração física seja para atrair para o bem e nunca para o mal. Uma beleza que não é feita para seduzir e tomar posse ou se deixar ser possuída, mas que atrai para elevar-se ou elevar o outro. Para o conduzir a sair de si para viver o amor verdadeiro. Podemos olhar para o modelo da mulher, a Imaculada. Quando a Bernadette a viu na gruta de Lourdes, ela exclamou, ela era tão bela, tão bela, que nada se compara. Uma beleza nada artificial como a das pinturas ou das plásticas, muito menos das redes comerciais, que é só um reflexo de um vazio interior. Mas a beleza que deixa transparecer a obra do Criador, reflexo do esplendor interior. Se cada mulher e cada homem pudesse enxergar a sua beleza, não como um efeito externo, estético, mas como um dom modelado pelas mãos do Criador, reflexo de um esplendor interior. Certamente nós não correríamos o perigo de ter uma baixa autoestima. Ter consciência de que a minha beleza externa reflete a minha beleza interior. Uma beleza que certamente muda com o tempo, mas que nunca deixa de ser bela. A beleza dos meus 50 anos não é a mesma dos 5, nem dos 15, nem dos 25, nem dos 90. Cada tempo uma beleza própria. Quem aqui diria que São João Paulo II, ou Santa Dulce dos pobres, nos últimos anos de suas vidas eram feios? Com suas rugas, seus corpos encurvados, vemos neles o reflexo de uma vida divina, que nos encanta. Poderíamos dizer que quando um homem olha ou usa o corpo da mulher sem levar em conta todo o seu ser interior, o seu bem, ele deixa a vocação de ishi, de humano, e torna-se um desumano. Da mesma forma, quando a mulher usa a sua beleza externa com uma fachada sedutora, deixa-se de viver a sua vocação de ishi, de humana, e torna-se desumana. Ambos precisam se encontrar com o corpo de Cristo e serem remodelados na sua vocação de humanos e humanas. Essa bela jarra do corpo carrega em si uma outra jarra que é uma potência de vida, a jarra do útero. O útero pode ser comparado com uma jarra virada para baixo. É essa forma que ele permite acolher a nova vida. A mulher acolhe em si a semente masculina, doa a sua semente feminina e gera dentro de si uma outra pessoa. É maravilhoso. A mulher é santuário da vida. No texto bíblico, quando Deus diz para o humano cultivar e guardar a terra, o Dominique falou na primeira live que não se trata apenas de cuidar dos animais e das plantas, o que já é uma grande missão, mas Deus está dando para ishi e isha a missão de serem guardiães da vida. Isha vai cultivar e guardar a vida gestando-a dentro de si. Por isso, se o aborto é sofrido para o pai, é muito mais sofrido para a mãe. Ela, que é santuário da vida, se vê pressionada a matá-la em seu seio. Isto marca não só o seu corpo, mas a sua vocação mesma de ser mulher. Temos inscrito em nosso corpo a vocação de gerar e dar a vida. Se viver é tão bom, dar a vida é sublime. Também aqui saliento a importância desse dom dentro da vida de um casal. Por que tantas pessoas dão graças a Deus pelo dom da vida, mas não querem ter filhos? Hoje, a cultura de morte impregnou as nossas mentes a ponto dos casais acreditarem que ter filhos é um problema e não mais uma graça. Decidem livremente ter no máximo um para satisfazer o seu desejo paternal e maternal, mas privando o filho de ter irmãos, de ter sobrinhos e de seus netos terem tios. E aqui a graça de ser mulher remodelada por Cristo tem um papel sublime. E chá, a humana, não teme oferecer-se oferecendo o seu corpo para que a vida nasça. É interessante que o termo útero, ou melhor, entranhas maternas, em hebraico, tem a mesma raiz que a palavra misericórdia. Deus diz que Ele é misericórdia, quer dizer, entranhas de mãe. Deus colocou nesse órgão feminino, canal de vida, o seu próprio nome. E aquelas que não podem gerar a vida em seu corpo, não têm alegria de ser mãe, de serem fecundas, como é o meu caso, por ser consagrada e de tantas mulheres que por nes motivos não podem ter filhos ou ter mais que um filho. E chá carrega dentro de si esse nome de Deus misericórdia, não só no útero, mas também no coração. É a maternidade, a fecundidade do coração. Podemos dizer de maneira metafórica que a mulher tem um coração em formato de jarra. E aqui encontramos a terceira jarra, a do coração. A mulher normalmente tem uma abertura, uma disposição interior que a leva a cuidar, velar, conservar, alimentar, promover o crescimento. Esse é o seu desejo natural, genuinamente maternal. Normalmente, ela não vai cuidar de um filho biológico ou espiritual e deixar outro de lado. Ela não vai cuidar apenas dos estudos e esquecer da parte espiritual. e chá está atenta a tudo e a todos. Ela não suporta ver alguém deixado de lado ou alguma coisa que é importante para a pessoa ser desprezada. Em casa, como no trabalho, ela se destaca por essas qualidades que fazem a vida mais humana, as relações mais fraternas, as provações mais leves. A segunda missão recebida pelo ser humano é ser guardião da lei. E a mulher a exerce com essa graça própria. Uma lei a serviço da pessoa e não o contrário. Por isso, é tão importante que as mulheres estejam em todos os ambientes de trabalho, seja empresarial, seja governamental, seja eclesial. Ela implanta a lei do amor e da misericórdia, do cuidado, da atenção a cada um. Ela humaniza as relações. É a sua graça. Exemplo, Maria Encana. É ela que encontra os meios, quem dá as instruções. Modelo da mulher na atividade profissional. Atenta às circunstâncias, percebendo onde está a falta, onde alguém precisa de ajuda e aí, no final, todos estão felizes. Claro que podemos dizer que tem mulheres que são mais duras que os homens, quando ela não cultiva a sua graça própria, quando está ferida. E tem homens que são mais delicados, cuidadosos, porque foram educados no amor. Essa é a graça própria, mais natural da mulher. Mas ela pode perdê-la ou pode cultivá-la e doá-la a outros. E aqui chegamos na terceira missão, a de dar um nome. A mulher o faz enquanto educadora do amor. A sua graça é capaz não só de despertar e ir para o amor como no Jardim do Éden, mas de educá-lo para o amor, de ajudá-lo a crescer rumo à plena doação de si. A moda atual é dizer ah, já cuidei demais dos outros, agora eu preciso cuidar de mim. Mas boba, é cuidando dos outros, da criação do mundo por amor a Cristo que você mais tem a alegria de viver. Quem perde a sua vida por amor a Cristo vai ganhá-la, mas quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la. E essa sabedoria em chá precisa não só cultivar, mas ensinar a ex. Podemos ver aqui o quanto Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, Doutora Zilda Arnes e tantas outras Donas Marias transformaram o nosso mundo pela educação do amor. A mãe, a amiga, a namorada, a noiva, a esposa, a colega de trabalho, a coordenadora pode favorecer o amadurecimento do homem que deve passar de um olhar exterior, mais preso à atração física, mais voltado para objetivos extrínsecos, a olhar mais o interior, a enxergar as riquezas do coração de cada um e de cada uma. Mas, para isso, precisamos cultivar a graça de ser e chá. em suma, a principal missão da mulher é desenvolver em si e nos outros a verdadeira humanidade. E isso ela só pode alcançar deixando-se ser formada pelo coração de Cristo dentro de uma vida eucarística e litúrgica. Concluindo esse vídeo, eu convido a todos e todas a rezar uma ave maria pelas mulheres para que deixemos Cristo remodelar as nossas jarras, corpo, útero, coração, que possamos viver em comunhão com este a missão de cultivar e guardar a vida, anunciar a lei da misericórdia, dar nome educando pelo amor.